Ok, you should really get to know me I see you looking up my body Mais um vídeo que contagia no canal do seu Careca Magia E vocês sabem que eu gosto de de vez em quando fazer algumas séries aqui no canal, né? Pois é, assim como eu fiz a série dos meninos do One Direction Eu decidi transformar também a história das meninas do Fifth Harmony numa série Então aqui no canal já tem vídeo sobre a Camilla Cabello, sobre a Lauren Horregg, sobre a Normane Gordain Então por que não dar continuidade pra essa série e contar também a história da Ellie e da Dinah? Então se você tá chegando agora aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like, compartilha com seus amigos Porque esse é o canal pra quem é fã de música pop A nossa estrela de hoje, Alison Brooke Hernandez, nasceu no dia 7 de julho de 1993 em San Antonio, Texas Filha do casal Jerry Hernandez e Patricia Castillo, Ellie é irmã de Brandon Nascida prematuramente, Ellie, segundo seus pais, já nasceu cantando Pois no parto chorou bem alto, fato incomum para os bebês prematuros Ellie sempre demonstrou interesse por cantar e desde os seus 9 anos já se apresentava na escola Ellie estudou inicialmente na Element Stone Christian School Mas terminou seus estudos em casa mesmo Suas inspirações musicais são as cantoras Selena Não é essa não, editor Agora sim! E Jennifer Lopez Ellie começou a buscar uma carreira profissional na música no ano de 2009 Mas foi só em 2012 que Ellie se inscreveu no The X Factor Na sua audição, cantou a música On My Knees, da cantora cristã Jesse Velasquez Sendo muito elogiada pelos jurados Ellie Reed e Demi Lovato E ainda chamada de a futura superstar por Simon Cowell No fim recebeu o sim dos quatro jurados Entretanto, sua trajetória no programa parecia acabar quando foi eliminada em uma das fases posteriores O que ela não esperava é que seria chamada de volta ao programa para fazer parte do Fifth Harmony Assim como em todos os vídeos sobre essa série das divas do Fifth Harmony Eu deixo aqui um aviso que a história do Girl Group como um todo já foi contada aqui no canal no vídeo a história do Fifth Harmony Então por conta disso eu não vou me aprofundar muito nessa fase da carreira da Ellie Então se vocês quiserem assistir a essa parte é só clicar depois nos cards aqui Então voltando à estrela do vídeo de hoje Ellie ainda está na fase inicial de sua carreira solo Mas já tem algumas boas músicas lançadas Ainda quando fazia parte do Fifth Harmony Lançou no dia 9 de junho de 2017 Com a dupla de DJs americanos Lost Kings A música Look At Us Now No início de 2018 Exatamente na data de 24 de janeiro Cantou com o tenor Plástico Domingo No Lila Cockerell Theatre Na sua cidade natal Dois dias depois Lançou em conjunto com o DJ alemão Topic A música Perfect No dia 12 de março de 2018 Assinou com a Maverick Entertainment Como artista solo E logo depois No dia 19 do mesmo mês O grupo Fifth Harmony Anunciou um hiato indefinido Sua primeira grande apresentação solo Foi na data de 2 de setembro de 2018 No Fusion Festival Na cidade de Liverpool Na Inglaterra Onde apresentou ao mundo Sua música Vamonos Ainda em 2018 Se apresentou no programa de comédia Widen Out E no evento beneficente We Day Illinois No dia 15 de novembro Foi a vez do lançamento De Last Christmas E na mais longinha com a data de 31 de janeiro de 2019 Conhecida também como Quinta-feira Passada Ela lançou seu novo single Low Key Com a participação do rapper Tiger A faixa estará presente no seu primeiro álbum solo Que até a gravação desse vídeo não teve detalhes divulgados Já estamos ansiosos esperando esse álbum Agora vamos com curiosidades da Ellie A cantora teve problemas difíceis durante o The X Factor Enquanto ainda participava do programa O seu avô no qual ela era muito apegada Veio a falecer Ellie recebeu o apoio das meninas do grupo Que dedicaram a música Stronger da Kelly Clarkson Para o seu avô A mãe de Ellie, Patricia Teve um problema sério de escoliose O que a impede de fazer algumas atividades básicas Até o início do seu sucesso Ellie cuidava de sua mãe todos os dias Fazendo as tarefas domésticas A vida amorosa da nossa diva É bem nebulosa E difícil de se ter informação O que a gente sabe é que ela teve um breve romance Com o rapper Drew Chatterwick Que durou apenas dois meses E no ano seguinte A moça já estava de caso Com o músico e youtuber Troy Ogletree Romance esse que durou até 2015 E desde 2015 É que vivemos o rumor De que a jovem tem um relacionamento Com o Real Bracey Cujo rumor foi alimentado Pela própria Ellie Que nunca confirmou de fato Se há ou não um namoro entre os dois E ainda por cima Vive recheando os seus Instagrams Com fotos dos dois juntos Então a gente suspeita Que alguma coisa tem aí, né? Sabe onde as meninas do 50 Harmony Também estão sempre presentes? No Instagram do Clube do Pop Lá eu posto memes inéditos Todos os dias Dos nossos ídolos da música pop E tem muito meme Das meninas do 50 Harmony lá E é claro que a Ellie também está por lá Então segue a gente também no Instagram Bem-vindos ao Clube do Pop E é claro que a gente não sabe o 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 que a